Há o sistema fiscal que compete a justa e a igualitária repartição de riqueza. Alguém que defenda uma sociedade fraterna, solidária, de dignificação das pessoas, terá a coragem de dizer que quaisquer destes princípios fundamentais enunciados na nossa Constituição são injustos? Que são descabidos? Que são inapropriados? Que se deve prescindir deles? Certamente que não. Mas perguntemos agora de outra forma. Estes princípios fundamentais enunciados na Constituição estão concretizados ou estão a ser concretizados? Também certamente que não. O que falha então? Se não nos faltam excelentes princípios orientadores da nossa formação social, o que tem falhado é a vontade e a determinação política na concretização destes objetivos por parte de quem se tem alternado durante estas décadas no poder? Esta é a resposta óbvia e evidente, por mais que a procurem negar. O que está mal são as políticas que se têm consolidado e os maus resultados que têm produzido são visíveis para toda a gente. Há a oportunidade dos números assustadores do desemprego, a generalização da precariedade no trabalho, a privatização dos setores fundamentais ao desenvolvimento, como a energia ou os transportes, sempre com prejuízo para os consumidores. Há permissão de negócios que delapidam o nosso património natural com prejuízos imensos para o ambiente e ao desperdício de oportunidades para o desenvolvimento das regiões, designadamente do interior do país, ao definhamento de setores produtivos fundamentais para a dinamização do mundo rural e para a nossa autonomia alimentar, até à própria discriminação das mulheres no mundo do trabalho, ainda persistente, entre tantos outros exemplos que se poderiam aqui dar. Ora, o que os verdes julgam é que só a ânsia de continuar essas más políticas sem obstáculos à frente é que pode justificar a descabida proposta de reformulação ou de revisão da Constituição. Como se o problema do país fosse a Constituição. Não. Ela é o suporte dos nossos direitos básicos, do nosso sistema democrático. É o que nos vai garantindo uma subsistência social e também um sistema político que gera, muito importante, pluralismo nos órgãos representativos das populações, o que é determinante para a democracia. Sem a nossa Constituição seria muito mais simples gerar um quadro político que tornasse mais fácil implementar a lei da selva de políticas económicas, sociais e também ambientais, gerando injustiças mais e mais gritantes. A quem nos quer então tornar menos democráticos, retirando-nos a preciosa Constituição que temos, restringindo a representação dos cidadãos ou retirando direitos às pessoas ou alienando todo o nosso património coletivo, nós dizemos não. Claro, diremos sempre que não. E diremos sempre sim ao aprofundamento da nossa democracia, à concretização de direitos, à consagração de mais direitos, a um Estado responsável, à aplicação da nossa Constituição. Minhas senhoras e meus senhores, há democracias e democracias. É que as democracias não se medem só pelo direito de votar. Medem-se também pela eficácia, por exemplo, de prevenção e do combate a fenómenos tão cruéis para a sociedade como a corrupção com a qual somos confrontados vezes demais. E medem-se também pelo resultado das políticas que são executadas e do que daí se proporciona em termos de oportunidades e de garantia de qualidade de vida para os cidadãos. E uma das provas mais cabais do Estado fragilizado da nossa democracia é esta tendência que nos querem convencer que os direitos das pessoas passaram a ser privilégios. O direito à educação é um privilégio, por isso pagam-se propinas. O acesso a unidades de saúde é um privilégio, por isso pagam-se taxas moderadoras, encarece-se o preço dos medicamentos e encerram-se os serviços de saúde, porque o Estado não paga privilégios. O direito ao trabalho agora é um privilégio e por isso incita-se à aceitação da exploração nos horários e nos salários e até à ingerência na vida privada, se não perde-se o emprego. Torna-se o subsídio de desemprego como um privilégio, tomam-se as reformas como um privilégio, enfim, querem meter-nos na cabeça que os direitos elementares dos cidadãos são privilégios muito injustos e aos poucos vão cortando o seu acesso. Mas, curiosamente, os verdadeiros privilegiados deste país continuam com os seus, esses sim, reais privilégios, intocáveis, os quais, diga-se em abono da verdade, saem bem caro ao Estado. O sistema financeiro a gerar lucros enormes, mesmo em tempo de crise, e a pagar menos impostos do que qualquer micro, pequena ou média empresa. Há fortunas imensas que não são tributadas. Os grandes grupos económicos, com os seus grandes quadros e administradores, a receber quantias exorbitantes, incluindo empresas onde o Estado tem uma forte participação. O que os verdes consideram é que isto é de tal forma insustentável, inaceitável e fragilizador da nossa democracia que tem que ter uma resposta adequada. Pergunta-se então, precisamos de um novo 25 de Abril? Não, não é isso que está em causa. O que precisamos é de retomar urgentemente o nosso 25 de Abril. As suas conquistas, os seus direitos, a sua determinação, a sua certeza de querer construir uma sociedade solidária. Se há coisa que o 25 de Abril demonstrou, é que o povo português não é um povo resignado. As contestações à ação política são prova disso mesmo. Não vale a pena construírem-nos inevitabilidades, porque é certo e sabido que há sempre, sempre outros caminhos por onde optar. E é certo e sabido que os caminhos que nos têm feito percorrer não são aqueles que nos gerarão a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado com que Abril nos fez sonhar. E como nos lembrou António Vesdeão, sonhar não é utopia. Sonhar é pôr o mundo a avançar. Então, minhas senhoras e meus senhores, que viva sempre mais e mais o 25 de Abril.